Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa aqui trazendo mais um vídeo para o canal E saca só essa guitarra Essa Stringberg Next Novinha que eu tenho em mãos aqui Ela pode ser sua Como assim Juninho? Essa guitarra pode ser minha? Seguinte pessoal, começou a Black November do Nakagawa Então os meus cursos, o Academia de Guitarra Juninho Nakagawa E o meu curso Timbres Além das Cordas Estão na promoção da Black November Além de um descontão que está lá Você ainda vai concorrer A esta Stringberg Next Novinha, está até com os plásticos Aqui ainda nos captadores Aqui a fitinha da Stringberg A minha está logo aqui do lado Minha Stringberg Next Então você vai concorrer A esta Stringberg Next Novinha, e como que vai funcionar? O sorteio da Stringberg Next Pessoal, vai ser exclusivo Apenas para alunos Que entrarem nos meus cursos Agora, nesse período de Black November Então, esse é o melhor momento Para você aproveitar os descontos de Black November E começar a aprender a tocar guitarra de verdade Aprender a timbrar o seu equipamento de verdade E ainda concorrer a essa preciosidade aqui Essa guitarra pessoal Ela está avaliada em quase 3 mil reais Isso preço de internet Eu não sei quanto que custa a Stringberg Next Nas lojas físicas Mas na internet você encontra por quase 3 mil reais É uma guitarra muito legal Já fiz vários vídeos com a minha para vocês Essa aqui eu não vou nem tocar E zerada para o ganhador E além da Stringberg Next Todos os alunos do curso O sorteio da Next vai ser exclusivo Para os alunos novos Que entrarem agora na promoção de Black November Mas todos os alunos do curso Vão concorrer também A uma guitarra Stringberg STS 100 Novinha Eu tenho uma STS 100 aqui Uma branquinha aqui Show de bola Mas vocês vão concorrer a uma STS 100 Novinha Que vai direto da Sonotec Stringberg Para a sua casa E o sorteio da Stringberg STS 100 Já vai ser para todos os alunos Todos os que já entraram desde o início E todos os alunos dos meus cursos Tanto do Academia de Guitarra Quanto do Timbres Além das Cordas Estarão participando Do sorteio Da Stringberg STS 100 Beleza? Então pessoal Não perde tempo Aproveita os links dos meus cursos aqui Com desconto de Black November Estão na descrição deste vídeo Tá bom? Aproveita Não perde tempo Tá com um mega desconto E os cursos são completos Desde o absoluto zero Até o nível mais avançado Tanto de guitarra Quanto de timbres Então você vai aprender A timbrar o seu equipamento Da melhor forma possível E você vai aprender A tocar guitarra A dominar a guitarra Por completo Da melhor forma possível Também Com curso extremamente didático Extremamente completo Tá bom? Então os links Estão aqui na descrição Do vídeo Tamo junto Eu aguardo vocês lá Bora estudar guitarra De verdade E quem sabe Quem sabe Além de você garantir Os cursos Você não leva Uma Stringberg Next Novinha pra casa E o seguinte Você comprando O curso de guitarra E o curso de timbres Você vai ter a chance Duplicada De ganhar A Stringberg Next Tá bom? Você terá Dois números ali No sorteio Fechou? Então é isso Os links estão aqui Na descrição do vídeo Tamo junto Te vejo lá Bora estudar de verdade Tamo junto E boa sorte pra vocês É nóis